Olá pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, comigo aqui Sidney. Pessoal, olha só, seguindo o nosso curso de Excel, vendo a parte de análise, tá, de situação, usando a função lógica C, S, E. Então, começamos a aula passada, lembrando que você sempre precisa ter esse teste lógico já prontinho, né, prontinho aí na sua cabeça. Então, vamos supor aqui, ó, que a média da aprovação não é 6, é 7. Então, nós só viemos aqui, trocamos para 7, né, prontinho. Então, agora só quem tem de 7 para cima é que passa, é aprovado. O que que tu fez aqui, professor? Eu dei dois cliques seguidos aqui no alto fio, né, para fazer o alto preenchimento automático. Então, 5,50, reprovado, 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 aprovado, 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 reprovado, porque é 6,95, não é 7, reprovado, 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 reprovado. É mais rigoroso aqui, né, tá. Mas agora, outra situação. Então, aqui, ó, como é lá no final, isso aqui já pensando na situação final. Mas aqui, ó, fechamos as quatro notas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, bem-mestre. Tá, e nós temos a seguinte situação. Então, é o seguinte, ó, para o aluno ser aprovado, beleza, ele tem que tirar de 7 para cima. Maior ou igual a 7, ele é aprovado, usando aqui os operadores matemáticos na função lógica C, que eu já mostrei para você na outra aula. Então, se ele tirar a 7, ou seja, se a média for igual a 7, aprovado, se for menor do que 7, reprovado, ok? E se for maior que 7, ok? Também é aprovado, ok? Agora, nós temos uma outra situação. Vamos supor que nós também temos aqui a função em exame. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, ó, que se o aluno tirou, tá, abaixo, abaixo, desculpa, se ele tirou abaixo de 5, vamos supor, ok? Esse aluno, ele já está reprovado. Vejam aqui esses testes de lógica, eu sempre coloco na cabeça. Antes aqui, ok? Mas se ele tirar entre 5 e 6,9, ele vai estar em exame, ok? Então, como é que funciona aqui, ó, menor do que 7, ele vai estar em exame, tá? Então, abaixo de 5, reprovado. Então, entre 5 e 6,9, ele vai estar em exame. E de 7 para cima, aqui, ó, vendo aqui, ó, a gente de 7 para cima, aprovado. Mas vejam que eu não preciso colocar, e não preciso colocar, pessoal, na ordem. Como assim não preciso? Não. Sabe por que não? Porque aqui na fórmula, nós vamos mudar, tá? E eu vou apagar tudo isso aqui, para você entender bem, certo? É o de backspace, é o da delete aqui, tá? Para você entender bem, então, olha só. Se ele tirar, então, abaixo de 5, ele vai estar reprovado. Abaixo de 7, ou seja, entre 5 e 6,9 em exame. Igual a 7, ele vai estar aprovado. Maior ou igual a 7, também vai estar aprovado. E maior do que 7, também é aprovado, ok? Só vou deixar aqui na ordem, porque vai ser nessa ordem que nós vamos montar a nossa fórmula, tá? Perfeito. Só que nós temos um probleminha aqui, ó, porque a nossa fórmula que está aqui, ela tem duas situações. Ou é uma ou é outra, ou é aprovado ou é reprovado, ok? Mas aqui eu tenho três. Eu tenho reprovado, em exame e aprovado. Então, veja como é que ficaria. Continua sendo fácil, tá? Claro, fácil. Você tem que entender a lógica aqui, certo, pessoal? Vamos lá. Igual C. Abre parênteses. Então, vamos lá. Lembrando que esse 5 que eu coloquei aqui é considerado a média final, ok? Então, aqui, ó, a média final está onde? Aqui, está aqui. Então, eu clico aqui. Lembram da regrinha lá na segunda aula, primeira aula de Excel? Você nunca vai digitar o valor, sempre clicar na célula que guarda este valor. E esta célula é a média final, ok? Então, como é que eu faço a leitura? C, a média final. Então, vamos na ordem aqui, ó. Fora o quê? Abaixo de 5, ok? Ponto e vírgula. Porque esse abaixo de 5 é meu teste lógico, ok? Abro aspas. O que é que vai ser? Se for abaixo de 5, ele vai ser o quê? Vai ser reprovado. Fecho aspas. E, ó, não é duas aspas simples, tá? Ele não é assim, ó. Ele é aspas mesmo, ok? Assim. Ponto e vírgula. Porque é assim que diz a minha fórmula. Valor ser verdadeiro. Ou seja, se esse teste lógico for real, a média do aluno é abaixo de 5, ok? Então, está aqui, ó. Valor ser verdadeiro é reprovado. Ponto e vírgula. Agora vem valor ser falso. Só que o valor ser falso, peça bem atenção, ó. O valor ser falso, ele encerra a fórmula. É a última questão. Então, eu quero encerrar a fórmula? Não. Eu tenho ainda duas situações para fazer. Eu apenas fiz uma, que é abaixo de 5 reprovado. Eu tenho que fazer ainda abaixo de 7, que vai ser entre 5 e 6,9, que vai ser em exame. E a última, sim, vai ser valor ser falso. Então, eu começo de novo, ó. C. Abre parênteses. Aí, de novo. C é o quê? C é a média final. Deixa eu aumentar aqui, ó. Como eu estou no modo edição, ele invadiu aqui, tá? Então, nesse caso aqui, como eu não consigo clicar, eu vou digitar G4, que eu sei que G4 é o quê? É esta célula aqui. Então, se o conteúdo de G4 for agora abaixo de quanto? De 7? Como assim abaixo de 7? Eu não entendi, professor. Porque abaixo de 7, o 4 também é abaixo de 7. Então, vai ficar tudo em exame? Não, mas que é o seguinte, ó. Como nós já colocamos aqui no início que abaixo de 5 é reprovado, quando eu coloco agora que abaixo de 7, ele já entende que é entre 5 e 6,99, ok? Então, ponto e vírgula, mesma coisa, ó. Eu fiz aqui, ó. C, teste lógico, média abaixo de 7. Agora, entre aspas, valor ser verdadeiro. Se for verdadeiro, vai ser o quê? Agora, em exame. Ok? Ou em recuperação, como você entender melhor aí. Ponto e vírgula. Agora sim, vem a última. O que é o último? O último é o contrário desse aqui, né? Então, eu fui subindo, tá? Sempre começa do menor para o maior, ok? Então, se a média final for abaixo de 5, reprovado. Se a média final for abaixo de 7, ou seja, entre 5 e 6,99, em exame. Agora, vem o que que é? O contrário. O que que é o contrário? O contrário é se a média for maior ou igual a 7, ok? Como a fórmula diz que quando o último, agora vem o último, é só colocar o valor ser falso referente a esse teste lógico que eu fiz, que é o último teste lógico. Então, simplesmente, eu abro aspas e coloco o que? Então, seja, qual que é o contrário de menor que 7, maior ou igual a 7, que seria o que? Aprovado. 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 Fecho aspas e agora, pessoal, eu vou fechar quantos parênteses eu abri? Eu abri um, dois. Então, eu fecho um, dois. Enter. Aí está, dois cliques aqui, prontinho. Esse aqui está em exame porque ele tirou entre 5 e 6 e 7. Esse aqui está em exame também, em exame. Esse aqui está aprovado, que tirou acima de 7, de 7 para cima. Aprovado, aprovado, em exame, em exame, em exame. Ó, reprovado, por quê? Abaixo de 5. Em exame, em exame, reprovado e aprovado. Ok? Então, vejam que, claro, aqui embaixo não precisa, né? Porque aqui embaixo é valor mínimo. Isso aqui não precisa, é verdade. É verdade limpar tudo. É só até aqui, ó. Porque é até a Júlia. Beleza?